Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobras E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas como faz para você melhorar ou aprender o 540 Para você entender melhor o passo a passo do 540, vai aqui embaixo na descrição do vídeo Que há um tempo atrás eu fiz um vídeo para a Bladeskate Shop dando as dicas para o 360 Para você entender o 540 e 10 que eu vou te passar é importantíssimo que você assista esse vídeo do 360 Recapitular um pouco o 360 A dica maior do 360 é que você não faz o giro da cintura para cima, ou seja, com os ombros Você faz o giro da cintura para baixo com as pernas, são as pernas que você joga São as pernas que você joga No giro de 540 não é igual do 360 que você só faz da cintura para baixo, que só tem esse tempo Que você joga e faz o giro com as pernas No 540 são dois tempos, o primeiro tempo é da cintura para cima Você vai jogar da cintura para cima com força porque é um 540, exige um pouco mais de força E aí no segundo momento você vai jogar as pernas de lado Então é isso Aí você vira para mim e fala Poxa Zamba, mas então eu jogo com força e depois penso da cintura para baixo das pernas, é só essa dica E eu vou e me jogo de patins? Não, primeiro o que você tem que fazer é treinar a pé E uma coisa que eu não falo bastante nos meus vídeos e deveria falar mais Foram as formas com que eu aprendi as coisas A maioria das manobras que eu aprendi foi treinando sem tacu patins A maioria, a maioria O back savanna inclusive, eu ficava na escola, eu devia ter lá meus 14 anos Eu ficava na escola encaixando em todas as guias assim da escola de back savanna Todo mundo me achava um maluco E sei lá porque eu achava isso legal Porque eu via o patinador que eu me inspirava na época fazendo E eu ficava encaixando E quando eu coloquei o patins no pé, a primeira coisa que eu fiz foi encaixar perfeito Por quê? Porque meu cérebro estava acostumado Porque eu estava acostumado a fazer aquela posição que no caso é o back savanna Então 540, antes de você pôr o patins, fique pensando nisso, treine Pratique muitas vezes Vai, pensa então Primeiro da cintura para cima, depois joga os pés Treina isso Vai treinando No princípio, você pode começar a dar seu 540 Mais bolinha, sem jogar tanto as pernas Que aí seria Da cintura para cima, joga o giro E não é jogar as pernas, fazer o giro com as pernas É apenas colocar o joelho no peito Então essa segunda maneira seria assim Você encolhe aqui, você joga da cintura para cima e depois encolhe os joelhos até o peito Só que o que eu quero que você faça é que você melhore o 540 Eu não estou dizendo que esse tipo de 540 é feio Ou apenas bolinha Muito pelo contrário, em vários tipos de rampa eu faço esse 540 Mas o legal, o mais style é você jogar as pernas para o lado, é você fazer o giro com as pernas Então, primeiro de tudo, pratique isso A pé Vai praticando a pé Dá a cintura para cima, depois faz o giro com as pernas Passado isso, coloque o patins e vá para uma rampa Por que eu peço para você mandar uma rampa? E não de gap ou não no solo Porque tanto de gap quanto no solo vai te exigir muita força E é a primeira vez que você está mandando o 540 Ou você está tentando aprimorar o 540 E a rampa, ela te dá essa força De você só se preocupar com os dois movimentos que eu te falei Com os dois tempos Que é dar a cintura para cima, jogar o giro E depois da cintura para baixo, terminar o giro com as pernas E é isso Comece a praticar Você vai ver que, como você pode ver no vídeo aí Você vai ver que no começo você vai mandar o bolinha Da cintura para cima e só apenas o joelho no peito E aí depois, com bastante prática Você vai jogar com as pernas de lado E é isso Junte todas essas dicas e essa força de vontade E mande o seu primeiro 540 E para você que gostou desse vídeo Curta, compartilha, comente aqui embaixo E deixe sua sugestão Lembrando que, como esse vídeo de 540 e outros As dicas são poucas Mas vale muito mais o bate-papo Vale muito mais você sentir flow de mandar a manobra E é isso Eu aguardo vocês no próximo vídeo E aí E aí Tchau, tchau.